Pra cantar comigo, Dan Ventura e os meninos! Eita, zorra, tô presente! O sol é de boca, se vira aí Dan, vai! Ó bem, 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 acervo News.net Olha as gatas passando, os caras tão tudo olhando Cerveja já tá gelando, paredão já tá rolando O som, toca, toca que é bom Bebido é pra beber, mulher pra remexer Então manda aí, bota que nós bebe, bota que nós come Se tem cachata a gente bebe, tem mulher a gente Bota que nós bebe, bota que nós come Se tem cachata a gente bebe, tem mulher a gente Hoje vai rolar, hoje vai rolar Hoje vai rolar, hoje vai rolar Bota que nós bebe, bota que nós come Se tem cachata a gente bebe, tem mulher a gente Bota que nós bebe, bota que nós come Se tem cachaça a gente bebe, tem mulher a gente Olha as gatas passando, os caras tão tudo olhando Cerveja já tá gelando, paredão já tá rolando O som, ou toca-toca que é bom Bebida é pra beber, mulher é pra revercher Então manda aí, vem! Bota que nós beber, bota que nós comer Se tem cachaça a gente bebe, tem mulher a gente Bota que nós beber, bota que nós comer Se tem cachaça a gente bebe, tem mulher a gente Ulala, 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 ulala Hoje vai rolar, hoje vai rolar Bota que nós bebe, bota que nós come Se tem cachaça a gente bebe, tem mulher a gente Bota que nós beber, bota que nós comer Se tem cachaça a gente bebe, tem mulher a gente Eu falei, come, come Isso é o berço que está pesado Valeu Dan! Valeu Trio da Juana, valeu Lucio, Luzinho, Neto, tamo junto! Vamos terminar o som, hein! Bem, bom, bem, bom, bem Bota, batom Bem, bom, bem, bom, bem Bum, bum, bum